Pela primeira vez, os laboratórios público e privado vão ser parceiros na produção nacional de equipamentos médicos. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles conversa com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumo Estratégico do Ministério da Saúde. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Bom, esse novo equipamento, que vai ser feito em parceria entre os laboratórios públicos e privados, vai permitir o diagnóstico rápido e simplificado de várias doenças, como a sífilis e a rubeula. Mas quem nos dá detalhes é o secretário Carlos Gadelha. Boa noite, secretário. Bom, em que consiste essa parceria e como vai funcionar esse equipamento? Boa noite. Essa é uma parceria completamente inovadora, envolvendo a área de equipamentos e biotecnologia. E também vai envolver uma instituição pública com uma empresa privada. Ela envolve a Fiocruz e uma empresa privada que vão produzir o equipamento e o antígeno para ler o tipo de doença que a mãe tem, para poder fazer todo o pré-natal, o acompanhamento pré-natal. Envolve um conjunto amplo de instituições científicas, mais de uma dezena, numa grande parceria para fazer uma inovação genuinamente brasileira para atender a mãe num período mais crítico da sua vida, que é o período da maternidade. E essa parceria vai gerar uma economia de quanto para o Brasil? Essa parceria para a produção interna desse equipamento? Olha, ela tem dois ganhos. Primeiro tem esse ganho, você falou da economia, que é em torno de 200 milhões em cinco anos do que se gasta nesses exames todos que se faz no pré-natal. Mas o principal ganho é a qualidade da assistência. Nós vamos poder chegar com um teste de alta precisão, com alta biotecnologia, no interior do Brasil, com fácil aplicação. É um disco de CD que você coloca uma gota de sangue ou de vacina e você tem o diagnóstico de oito doenças no mesmo dia. Você imagina numa região distante, em vez da mãe ter que voltar no dia seguinte, ela já vai ter o resultado naquele mesmo dia. Isso permite um acompanhamento, um controle. Isso está dentro do nosso projeto da Rede Segonha, que é tratada a mulher e da criança. E também faz parte do plano Brasil Maior, não é isso? Isso é central, porque é um plano que prioriza a inovação no Brasil e a produção no Brasil. Ou seja, nós vamos estar gerando tecnologia, patente brasileira e substituindo importação. Então, ela faz parte, ao mesmo tempo, da política social, que é a Rede Segonha, e do plano de desenvolvimento, que é o Brasil Maior. Secretário, para a gente encerrar, a partir de quando a população vai ter acesso a esse exame? Olha, a gente já está em fase de teste de campo. A nossa estimativa é que de 2013 para 2014, a gente já está aplicando isso, chegando no começo com 2 milhões de testes, podendo chegar até 10 milhões de testes nesse período todo. Será um ganho imenso para a mãe e para a maternidade. Obrigada pela participação ao vivo.